Olha o maluco, aonde está? Vou tentar aproximar aqui, olha. Como é que esses caras... Vai conseguir tirar esse moleque dali. Olha o absurdo. Moleque doido. Caraca, velho. Olha lá. Como é que esse moleque foi para ali? O que ele fez, cara? Que isso? Olha a distância. Onde os caras estão para poder tentar resgatá-lo? Caraca. Olha ele se mexendo. Esse moleque vai cair, cara. Se cair, morre. Como é que ele não tomou a descarga elétrica? Caraca. O que é isso? Caraca. Olha lá em cima as viaturas. O que esse moleque arrumou, cara? Ele está lá se mexendo, olha. Esse moleque vai cair, cara. Caraca, meu. Será que ele foi atrás de pipa, alguma coisa assim? Não é possível, cara. Não regula bem, não. Olha só. Agora você está tudo lá. Tchau. Tá vendo?